É, realmente esta segunda-feira foi muito especial para alguns policiais militares de Laguna. Pela primeira vez na unidade da cidade de Juliana, um aspirante se tornou oficial. O agora segundo tenente Pinho já está há 19 anos na corporação. Já recebeu cinco promoções, mas para ele, essa foi a mais especial. Sem sombra de dúvida, né? E com bastante certeza que é um dos melhores momentos da minha vida. Até porque passei, fui praça, como mencionei, há bastante tempo. E todo praça, em regra, ele almeja o oficialato. E uma vez chegado esse momento, com certeza se torna especial. O momento é realmente para comemorar com muita alegria e ao lado de toda a família. É uma luta tanto interna na corporação como na própria família. Até porque a gente tem que despender um certo tempo para estudar, para progredir. Por isso se torna também um momento muito bom e uma luta bem arraigada. Além do tenente Pinho, mais dez militares foram promovidos. Um dos soldados da corporação passou ao posto de cabo e nove subiram de cabo a terceiro sargento. As promoções de policiais acontecem quatro vezes ao ano. Nós temos a felicidade de ter no nosso corpo da Polícia Militar aqui de Laguna a promoção de policiais militares aqui da nossa área. Então é um momento especial na carreira do policial militar, né? É o reconhecimento da instituição, o reconhecimento da sociedade, enfim, o reconhecimento da própria família, vendo o representante daquela família sendo promovida nessa instituição, né? E uma realização pessoal desse policial militar. Além de Laguna, na tarde dessa segunda-feira em Tubarão, seis policiais foram promovidos a praças. A promoção acontece pela ficha curricular do policial, que vai desde o comportamento até as avaliações das atividades em exercício da função. E durante toda a carreira é analisado o trabalho realizado, os méritos e deméritos. Então tudo isso é pontuado e semestralmente isso é inserido no sistema e isso é feito uma avaliação pelas nossas comissões na capital. Legenda Adriana Zanotto